Música Hoje nós estamos aqui em Itoraí recebendo a Caravana Enel. Caravana é essa que traz uma série de benefícios aos nossos munícipes, como por exemplo troca de geladeiras. O município hoje está sendo contemplado com 40 geladeiras novas, onde a população tem a opção de trocar a sua geladeira antiga, além disso também com outros serviços, como a troca de ambas incandescentes por lâmpadas de LED, parcelamento de dívidas, inclusão no cadastro social. Música Vai ser um bom presente, um excelente presente, que as famílias vão estar ganhando através dessa empresa Enel. Uma excelente empresa que vem trabalhando dia a dia para melhorar a qualidade de vida do nosso povo brasileiro. Música A geladeira do meu filho está péssima. Acho que muitos anos de uso, ela está muito estragada. Ele já comprou ela já há muito tempo, está muito bem estragada. Música A gente vê que a Enel está fazendo um trabalho com excelência e, como eu disse, tentando melhorar a vida do cidadão brasileiro. Música 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 Música